Festa do apóstolo São Bartolomeu Jesus disse a ele quando o encontrou pela primeira vez Antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira E ele respondeu, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel Como viver esse evangelho no dia de hoje? É bonito ver como os apóstolos ao se encontrarem com Jesus Foram anunciando Jesus um para o outro com entusiasmo, com alegria Foram pessoalmente contagiando todas as pessoas ao redor Como um fogo que se espalha e conduziam as pessoas a Jesus O restante ficava por conta de Jesus Traga sua memória às pessoas que você já ajudou a levar a Deus